no ar Viva Maria. Apresentação Mara Regi. Oi, oi gente querida desse nosso programa que as vésperas dos quinze anos da lei de enfrentamento à violência doméstica em nosso país continua homenageando aquelas que foram as principais responsáveis pela elaboração do projeto de lei que deu luz a criação dessa lei festejada pela ONU como uma das três melhores do mundo. Nesta edição a hora e a vez de Ela Vieco que acabou de ser incluída na galeria das notáveis da lei no site da sépia.org.br barra notícias. Doutora Ela é professora de direito da Universidade de Brasília onde coordena o projeto de extensão Maria da Penha Atenção e Proteção desde 2007. No Ministério Público ela integra o Comitê de Gênero e Raça. Seja muito bem-vinda. É um prazer estar nesse programa maravilhoso. Viva Maria, haja força, raça e fé que é justamente a marca dessas notáveis mulheres da lei como a doutora Ela e todo esse grupo que em 2002 começou a se reunir para pensar finalmente numa lei específica de enfrentamento à violência doméstica. Que lembranças doutora Ela tem desse tempo? Ah, eu tenho uma lembrança muito boa dessa articulação porque ela foi uma articulação de organizações, de movimentos de mulheres, todas elas é pensando nisso. Não, uma violência contra a mulher é uma violência que não é pequena, ela é grave. Pois é, e eu me recordo dos muitos depoimentos que o Viva Maria lá nos anos 80 já recebia de tantas mulheres, de tantas vítimas. Ah, Mara, ele abriu minha cabeça, meu supercílio, quebrou meu braço. Eu fui na delegacia oito vezes e ele sempre disse, ah, pode ir, eu pago uma cesta básica e vou continuar te batendo. Então, era muito dramática a situação dessas mulheres, né? Sim, eu vou colocar dois pontos. O ponto era esse, de que essa violência, ela tinha uma resposta insuficiente, que era pela lei 9 mil e 99 e que possibilitava que o caso terminasse com pagamento, por exemplo, de uma cesta básica. Então, esse era um ponto que a gente tinha que resolver. O segundo ponto era a necessidade que as mulheres tinham, se o caso fosse adiante, de repetir a história várias vezes, na delegacia, no Ministério Público, na Justiça. E com isso, o caso eternizava-se a ponto de se desdobrar, inclusive, na própria lei Maria da Penha, que pega emprestado o nome da enfermeira Maia Fernandes, né? É, exatamente. Uma vitimização secundária, uma sobrevitimização da mulher, pelo processo, né? Pela demora e pela necessidade de repetição. Pois é, no caso da Maria da Penha, foram quase 20 anos, por pouco não houve a prescrição do caso, né? Então, essa sim, foi uma articulação muito vitoriosa. Eu acho que agora, né, isso tá entranhado, né, dentro do imaginário, do pensamento das pessoas de que a violência contra a mulher é uma infração grave e que ela precisa de uma intervenção do Estado, uma intervenção que não é apenas de punição, mas muito de apoio a essas mulheres para elas conseguirem sair do ciclo de violência. Agora, assim se passaram 15 anos desde a promulgação da lei 11.340 em sete de agosto de 2006, o que falta fazer ainda para que a gente dê um basta definitivo nessa situação, principalmente da violência doméstica em nosso país, que está aí recrudescendo em tempos de pandemia, mas ainda no número de feminicídios, né? Sim, olha, Mara, falta muita coisa. E aí o que eu te digo é o que falta mais no próprio sistema de justiça, a escuta, uma escuta qualificada das mulheres. A lógica do judiciário é o processo, dá uma medida protetiva, decide, mas não é só isso, precisa do serviço de atendimento às mulheres, porque elas sofrem com as violências e elas precisam recompor, reestruturar a vida. Então, este é um dos problemas de aplicação da lei, a falta de serviços que possam dar resposta definitiva para o fim da violência. Bom, uma palavra final às notáveis da lei, suas companheiras de tanta articulação em prol da lei 11.340 que pega emprestado o nome de Maria da Penha Maia Fernandes. Olha, foi um trabalho que valeu a pena e que é mais que não terminou. Então, nós continuamos nesse trabalho, nós temos o consórcio lei Maria da Penha, junto com aquelas mulheres, algumas infelizmente se foram, mas nós continuamos e agora temos outras mulheres juntas e batalhando para que esse objetivo de dar uma resposta efetiva às mulheres no Brasil, ela ocorra. Não basta estar na lei, precisa estar na vida, né, doutora Ela? Sim, e a gente precisa muito da agência das mulheres, a participação das mulheres, que foi tão importante para a lei Maria da Penha, né? Não é uma lei de cima para baixo, é uma lei que é feita pelas mulheres. Isso é maravilhoso, não por acaso ela é considerada a terceira melhor lei do mundo, né, pela ONU. É, não podemos perder esse posto, até conseguir o primeiro. Viva Maria, produção e apresentação Mara Regia. 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 Obrigado.